Ontem eu falei pra vocês aqui Que eu sou um cara que eu não me adequo Ao mundo que eu estou Começando a viver, né Que é o famoso mundo das subcelebridades Que recebem coisas em casa E tem que postar no Instagram Então Porra Hoje, cara Eu tava Ontem eu fui dormir às sete da manhã E aí eu falei Pô, domingo, irmão, não vai ter jeito Eu vou dormir até o meu cu fazer bico E foi assim, deitei Admito que eu joguei Um Pokémon Sword Antes de deitar Mas como eu já zerei o jogo, não joguei muito tempo Dormi Quando foi ali por volta de meio dia e meio O meu cachorro começou a latir Pra caralho Eu falei, pô, mano, não é possível O que que tá acontecendo, cara Aí eu falei, não, ele vai parar de latir Ele vai parar Não parava E aí eu abri a porta E eu vi que tava tocando um interfone Interfone Nessa hora Não Falei, quer saber Quer saber Não vou descer Foda-se Não vou descer Não vou descer, tá ligado Não vou descer O cara vai tocar Isso assim O meu porteiro, ele tava O meu porteiro, ele tava almoçando Tá ligado O meu porteiro, ele tava almoçando Porque ele almoça até uma da tarde E eu falei assim Porra, caralho Não vou descer, não, mané Pô, tô de respeito ao domingo, mano Domingo é essa hora, velho Não tem jeito Irmão O cara Tocou, tocou, tocou Parou de tocar Falei, opa Coisa linda, mané Dei aquela espreguiçada Sabe aquela espreguiçada de cachorro Que só tica a patinha pra baixo Estiquei a perninha Falei, vou de novo Pum Aí Meu irmão Deu 10 segundos Tocou de novo o interfone Falei, não é possível Não é possível Aí já começa aquilo, né Quando eu tava sozinho em casa Eu falei, pô, mano Será que eu deixei Torneira aberta Fogo ligado Será que tá pegando fogo lá embaixo Será que a minha porta tá aberta Será que roubaram a minha casa Será que Aí eu falei, ah Vou descer Aí desci Entendi o interfone Alô Sou Casimiro Isso é Tem entrega pra você Eu falei, entrega de que, pai? Pô, quase a gente Pô, é domingo, pô Vai entregar o que, cara? Entrega de que, pai? Sei não Pô, como assim, cara? Aí tu já fica, né? Pô, quem é carioca Tá ligado, né? Porra Hum, caralho Porra Tu não sabe Tu vai me entregar Uma bala no meu peito, né? Entrega o que, cara? Uma caixa Que caixa, cara? Uma caixa aqui, pô Falei Uma caixa eu como, cara? Uma caixa Uma caixa Uma caixa grande? Uma caixa que come na minha bag Falou assim Na minha bag Ó, eu falei Uma caixa na minha bag? Tu é maluco? Tu é o que? Um trapper brasileiro? Tá falando bag? Falei Falei Tá bom, irmão Não tem nome, não? Não Falei Pô, tá bom, irmão Me dá um segundinho Eu falei assim Pô, me dá um segundinho Eu acabei de acordar Falei Assim também Foda-se Aí ele falou Tá, tá bom Aí fui Porra, admito, mano Eu vacilei essa coisa Fui mijar Falei Pô, vou mijar, mano Fui mijar Aí, pô Com o pijama mesmo, irmão Pô, meti a máscara Desci Aí eu falei Oi, irmão Tudo bom? Pô, desculpa, cara Pô, meu cabelo já tava Meu cabelo agora já tá uma merda, né? Agora ele tá arrumado Tu imagina a hora que eu acordei Tava uma brincadeira Pô, sacanagem Tava um absurdo Pijamão Como diz o Prio Pijamão Pijamão Aí, porra Chegou e eu falei Oh, irmão Desculpa, irmão Isso aí é o quê, hein? Aí, de novo Olha aqui, porra Eu tava tentando puxar o papo Eu tava de double mask Eu sempre uso double mask Pra sair na rua Eu tava tentando puxar o papo Que eu acabei de ter no interfone Eu falei Mas isso aí é o quê, irmão? Aí ele falou Uma caixa aqui, cara Que me entregaram Aí eu recebi assim Eu olhei, olhei Não tinha nome de porra nenhum Aí já fiquei meio assim Falei, caralho Value style Eu falei assim, caralho, meu irmão Aí já Minha cabeça Cheia de sono Eu falei Esse cara vai me dar essa caixa Quando eu pegar a caixa Ele vai forçar pra entrar dentro do bagulho Vai entrar no meu prédio Pensei, né? Aí o maluco, porra Baixinho, cara Baixinho Se tem o Se tem o O Gozão Que é o maluco alto Brancão lá do Luizinho Amigo do Luizinho Esse maluco era o Gozinho, mano Ele era o A gotícula O maluco era pequenininho Aí me deu a caixinha Eu falei Porra, esse maluco vai forçar Pra entrar no meu prédio Vou virar um socão nele Aí não Ele só tava entregando mesmo Aí me entregou o bagulho Falei, caralho, beleza Aí peguei Abri a caixa Não Aí Aí eu já cheguei em casa Quando eu peguei Eu joguei a caixa em cima da mesa Pra lavar a mão Olha que burro Fui lavar a mão Pra pegar a caixa de novo Fui lavar a mão Quando eu joguei o bagulho Eu tenho que fazer uma publi Da Brahma Que eu recebi uma chopeira da Brahma Pica Vou ter que postar lá no meu Instagram Essa semana Porra, joguei um pouco A caixa em cima da mesa A caixa não bateu na chopeira A chopeira Ia caindo, mané Na minha mesa Ia quebrar o bagulho, cara Antes de fazer Ah, vou fazer o Ad, mané Aí Ela meio que Ficou assim Meio que de trivela Eu falei Meu Deus do céu Tô cheio de sono Muito burro Como é que eu ia virar pra Brahma E falar Brahma, você pode me mandar outra Que eu quebrei Aí, enfim Fui Abri a caixa Não vou falar o que que era, né Porque é uma publi, né É uma publi Que eu vou fazer Ou não vou fazer, na verdade Não sei Era um recebido Não era uma publi, não E aí Peraí, caralho Aí fui simplesmente Como a galera me conhece Que eu sou um neurótico, né Por causa da Covid Tirei o meu pijaminha Tirei todo o meu pijama O meu pijama que eu tinha trocado ontem Pra dormir Igual um bebê gordo Tirei meu pijaminha Botei na máquina Pra lavar Fui tomar banho E não dormi mais E não dormi mais São 11h53 e eu ainda não dormi Tô cheio de sono Pô, eu fiquei puto, cara Tudo isso pra não contar o que é Ah, não vou contar o que que é, não Vocês queriam saber o que que era isso? Óbvio que não Vocês não vão saber O meu intuito é a história, irmão Não é o conteúdo, não Acorda, pô Tá maluco Tirei meu pijama